Henrique C.D., o gerador do sucesso. O gerador do sucesso é bem melhor que eu. O gerador do sucesso é bem melhor que eu. O gerador do sucesso é bem melhor que eu. O gerador do sucesso é bem melhor que eu. O gerador do sucesso é bem melhor que eu. O gerador do sucesso é bem melhor que eu. O gerador do sucesso é bem melhor que eu. O gerador do sucesso é bem melhor que eu. O gerador do sucesso é bem melhor que eu. O gerador do sucesso é bem melhor que eu. O gerador do sucesso é bem melhor que eu. O gerador do sucesso é bem melhor que eu. O gerador do sucesso é bem melhor que eu. O gerador do sucesso é bem melhor que eu. O gerador do sucesso é bem melhor que eu. O gerador do sucesso é bem melhor que eu. O gerador do sucesso é bem melhor que eu. O gerador do sucesso é bem melhor que eu. Também não sou de mim, apaixonado eu faço assim Mas como se for diferente, adianta eu mentir Apesar das discussões, do encontro de emoções Sei que ainda pensa muito em mim Sabe por quê? Sou aquele que te traz segurança Do que se trata como criança Joga o teu pedido antes de dormir Quando chora, agir, sonho, corte e ofir Sou aquele pesadelo, mas eu sou o que se vê Chora, tenta me esquecer É impossível, sei, não quero ligar, vai Mas nossa fila parou A música do Fantástico, para me ver A fila parou Sucesso da Manoche é boa Sucesso que é sucesso e a vida inteira, pai Hoje a gente é boa Foi no final daquela festa que eu te vi Sentada no cantinho, sozinha ali Eu louco pra chamar sua atenção E ele te deixou sozinho por alguns minutos Tentei me aproximar, meio que de intrus Tipo do cara que por amor Perde a noção E foi então Que o seu olhar Se cruzou pela primeira vez com o meu E foi baixão E foi baixão Me faltou E a solução eu acabo de encontrar Vamos namorar escondido Pra que tanto tempo perdido Eu juro que ele nunca vai saber 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 Feito abaixando o tempo de escola Já combinado Nunca vai saber Nunca vai saber Nunca vai saber E aí Procedendo Vem comida E aí Vem conhecer Só me larga do teu pé, cê paga tudo e quer, comigo não rola mais É dar tempo sim, ficar longe de mim, mas se me deixe em paz Toda hora me ligando, vigiando, me sacando, o desencante acabou Pela minha liberdade, teve falta as amizades, que o seu ciúme tirou Toda hora me ligando, vigiando, me sacando, o desencante acabou Pela minha liberdade, teve falta as amizades, que o seu ciúme tirou Dá o tempo, vai, vê se eu tô na esquina, se tem balada eu vou Com o solteiro eu tô que tô daquele jeito no clima Dá o tempo, vai, não faz mais paz de mim Deixa eu te dizer, se eu quiser fazer, faço o que tiver a fim O parceiro vale pra chegar ao sucesso So me larga do meu pé, cê paga tudo e quer, rola mais É dar tempo sim, ficar longe de mim, mas se me deixe em paz Toda hora me ligando, vigiando, me sacando, o desencante acabou Quero a minha liberdade, teve falta as amizades, que o seu ciúme tirou Toda hora me ligando, vigiando, me sacando, o desencante acabou Quero a minha liberdade, teve falta as amizades, que o seu ciúme tirou Dá o tempo, vai, vê se eu tô na esquina, se tem balada eu vou Com o solteiro eu tô que tô daquele jeito no clima Dá o tempo, vai, não faz mais paz de mim Deixa eu te dizer, se eu quiser fazer, faço o que tiver a fim Deixa eu te dizer, se eu quiser Deixa eu te dizer, se eu quiser, se eu quiser Já pensou que a gente foi um pouco mais ousado nesse nosso lance Já pensou transformar a nossa amizade num lindo Mostra atenção em tudo que a gente faz, já somos mais felizes que muitos casais Só pega a carneiro e deixa acontecer, tenho uma proposta para te fazer Eu vou ser dois filhos do cachorro Um entre tom, filme bom no fio de agosto Diz aí, se eu tô a par Eu vou ser dois filhos do cachorro Um entre tom, filme bom no fio de agosto Diz aí, se eu tô a par Já pensou se a gente for um pouco mais ousado nesse nosso lance Já pensou transformar a nossa amizade num lindo Presta atenção em tudo que a gente faz, já somos mais felizes que muitos casais Só pega a carneiro e deixa acontecer, eu tenho uma proposta para te fazer Eu vou ser dois filhos do cachorro Um entre tom, filme bom no fio de agosto Diz aí, se eu tô a par Eu vou ser dois filhos do cachorro Um entre tom, filme bom no fio de agosto Diz aí, se eu tô a par Eu vou ser dois filhos do cachorro Assista no fio de agosto Diz aí, se eu tô a par Fiz a linha, nós gostosa do Brasil Só pra quem tá sofrendo, levanta a mão e grita e vai, 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 vai E aí, se eu tô a par